Quando você está lixando a peça, quando você está lixando ela, você está tirando parte dessa peça, dessa tinta, desse prime, não está tirando? A água vai caindo e vai se encharcando nos riscos da lixa. Ela vai provocando a umidade até chegar na parte interna. Só que quando você está lavando, você está passando uma flanela com sabão e você não está lixando, você não está agredindo a parte que você vai trabalhar. Então, lavar e lixar com água, a diferença é essa, tem essa diferença. A água vai caindo e vai caindo.